Quando digo que te esqueci Não falo com a voz do coração Ele sabe que continuas aqui Presente em minha solidão Às vezes digo que te esqueci Tentando enganar o meu pensamento Mas só aumenta o meu sofrer Eu não consigo te esquecer Um só momento Como esquecer um amor Que deixou em mim raiz Costitudo em minha vida Mas tua partida Me fez infeliz Como dizer que esqueci Se não é essa a verdade Sinto o coração doente Ao ver-te presente Em minha saudade Às vezes digo que te esqueci Tentando enganar o meu pensamento Mas só aumenta o meu sofrer Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer Um só momento Como esquecer um amor Que deixou em mim raiz 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 Sinto o coração doente Ou ver-te presente Em minha saudade Sinto o coração doente Outro